Música Alô amigos e amigas, está no ar mais um programa de escalação aqui pelo Esporte Sul TV que traz agora os destaques do esporte santamariense neste final de semana. E a equipe juvenil do Margarida Lopes e a Associação Santamariense de Handball entra em quadra neste final de semana na primeira fase do Gaúcho, a equipe que é hexacampeã estadual, treinada pelo professor multicampeão Jorge Fernandes com disputa contra outras cinco equipes, entramando aí a primeira fase do estadual 2014. Boa sorte aí para os santamariense em mais uma competição estadual. E as equipes de Santa Maria retornam às quadras neste final de semana pelo estadual Série Bronze de Futsal, reta final da primeira fase da competição. A Associação Futsal América recebe em casa o Horizontina Futsal às 20 horas deste sábado no Centro Desportivo Municipal. A equipe do técnico Leonardo Covro reencontrou o caminho das vitórias na última derrota e um novo trunfo neste sábado pode encaminhar a classificação do América para a próxima fase. E já a União Independente Keep Fit Academia viaja para enfrentar a líder Abelk lá em Boa Vista do Buricá. A União vem de derrota, está fora da zona de classificação e um trunfo fora de casa encarado como fundamental para a equipe do Pepo para continuar brigando aí para a classificação à próxima fase. Lembrando que depois desta rodada, a União e a América têm apenas mais dois jogos pela esta fase. E o domingo aqui em Santa Maria e também fora será dos meninos do Novo Horizonte entrarem em campo pela terceira rodada do Estadual Noligafe. Em Santa Maria, sub-11 e sub-12 em campo, as duas equipes treinadas pelo Marcelo Prestes e o Joshua Dalmorlin ainda invictos com duas vitórias em dois jogos recebem o Vila Nova no CT do bairro Medianeira. E fora de Santa Maria, a equipe sub-12 e sub-14 enfrenta em Sapiranga o Cairu. As duas equipes ainda não vêm bem. O sub-12 tem quatro pontos em quarto lugar e o sub-14 ainda não pontuou. então aí a chance de marcar pontos fora de casa contra o Cairu em Sapiranga, jogos da terceira rodada do Estadual Noligafe. E pelo Estadual Categorias de Base, América e Rio Grandense também têm compromissos neste sábado pelo Estadual Sub-17. O América, do técnico Daniel Saques, viaja na sua primeira partida fora de casa, onde enfrenta a Associação Esportiva Sobradinho. A equipe do América tem duas vitórias e uma derrota na competição. Em caso de nova vitória lá em Sobradinho, também chega a liderança da chave, ficando muito próximo da classificação. Já o Rio Grandense, do técnico Lucas Belo, a Associação Amigos do Rio Grandense, time sub-17, ainda não venceu na competição. E neste final de semana, também tem compromisso fora em cada associação Santo Anjo de Futsal. Em dois jogos até aqui, foram duas derrotas e a luz vermelha de alerta ligada na Associação Amigos do Rio Grandense. E aqui em Santa Maria, no domingo, também tem terceira rodada do Estadual, só que do basquete o Corinthians Atlético Clube recebe no Sub-14 e no Sub-17. As equipes, treinado pelo Pietro e pelo Catila, recebem aí uma força do Rio Grande do Sul. O Grêmio Náutico União, Sub-17, vem muito bem no campeonato. Venceu as duas primeiras partidas e busca a terceira vitória consecutiva. Já o Sub-14, também ainda não perdeu, venceu uma e busca a segunda vitória em os jogos no Ginásio do Corinthians, a partir das duas horas da tarde. Lembrando que a entrada sempre é franca no Estadual de Basquete. E o próximo domingo, reserva mais uma etapa da Copa Santa Maria de Duatron, competição que foi inserida nesta temporada no calendário do atletismo aqui da cidade. São esperados cerca de 70 atletas para cumprir e tentarem superar os 27,5 km de percurso entre corridas e pedaladas. Primeiro os atletas iniciam com 5 km de corrida, depois mais 20 km de ciclismo e encerram com 2,5 km de corrida. A largada ocorre às 9 horas da manhã de domingo, lá da Avenida Elvil Baço. E o Rafael Bertagnoli acelera nesse final de semana pela segunda etapa do MotoGP 1000 na categoria Light. Lá em São Paulo, no Autódromo de Interlacos, o Rafael R5, que compete pela Fábio Loco Motos, tenta aí a liderança da competição, já que na estreia em Santa Cruz do Sul, ele acabou em segundo e é o vice-líder com 20 pontos, 5 atrás do Fábio Ades. Então força, gol Bertagnoli aí nessa segunda rodada, nessa segunda etapa das oito do MotoGP 1000 na categoria 1000 Light. E dando uma rápida passada pela dupla Rio Now, já que esta semana foi de novidades para as categorias de base do Rio Grandense e também do Inter de Santa Maria. As duas equipes conheceram em um congresso técnico os seus adversários na Copa Federação Gaúcha de Futebol Sub-19, competição que irá movimentar o futebol colorado e esmeraldino neste segundo semestre. As duas equipes integram o grupo D da competição, ao lado do Ipiranga de Erechim, Santo Ângelo e do Armour de Santana do Livramento. Então a tabela da competição ainda não foi divulgada, mas já sabemos, tem Rio Now à vista e pode ser na primeira rodada, logo na estreia da competição estadual. E como a gente está na Copa do Mundo, não podia deixar de falar do score premiado, né Bruno? Isso aí Diogo, vai aquela dica agora para todos os nossos amigos do Esporte Sul. Aqui, vamos ver produção, aí meus amigos, querem ganhar essa brazuca, escolhem premiado, dê seus palpites, arrisque os placardos dos jogos, o maior vencedor, ganha essa brazuca, leva para casa e mais uns kits de prêmios aqui do Esporte Sul. É, de graça galera, só cadastrar. E fiquem espertos, semana que vem a gente vai dar uma farofada, vai conferir de perto lá em Porto Alegre, que está acontecendo na Copa do Mundo, vai ter um material bacana no esportesul.com. Bom final de semana, valeu! Até mais!